Simute, o rei madrugou, acordou mais cedo que todo mundo, pediu aos magos que fizessem poções especiais, oferendas, ele estava muito abatido. Será que a sede ainda não passou? Diga besteira, Simute, com certeza foi algo que Moisés disse a ele ontem, mas o quê? É o que eu ia perguntar, mas o senhor perguntou antes, é porque não sabe. Meu giro está se preparando para algo terrível, por isso está pedindo proteção aos deuses. Mas não fala assim, o senhor me assusta. Vamos, se motivemos, me dê. Temos que passar na oficina de U para pegar a imagem da deusa Requerce, vamos. Preparado, meu irmão? Eu é que te pergunto, já sabe o que tem que fazer, não sabe? Sim. Então vamos em frente. Tchau, 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 tchau. Poderoso Amon, não permita que o deus oculto dos hebreus domine sobre a minha terra. Grande Moth, conforte-nos e nos preencha com sua força. Ah, Consul, traga a paz que merecemos e mantenha o equilíbrio da ordem cósmica. Ali. Ali. Amon, não permita que o deus oculto dos hebreus domine sobre a minha terra. Que a deusa Requerce traga o sopro da vida para todos os rios, campos e pastos do Egito. Amon, não permita que o deus oculto dos hebreus domine sobre a minha terra. Amon, não permita que o deus oculto dos hebreus domine sobre a minha terra. Amon, não permita que o deus oculto dos hebreus domine sobre a minha terra. Amon, não permita que o deus oculto dos hebreus domine sobre a minha terra. Amon, não permita que o deus oculto dos hebreus domine sobre a minha terra. Tchau, tchau. Tchau.